Olha só, a conservação e adequação das calçadas é responsabilidade do dono do imóvel. Mas a gente sabe que muita gente não cuida da porta de casa, né? Aqui em Goiânia, a Prefeitura tem investido em parcerias para reformar calçadas, mesmo em espaços particulares. O objetivo é deixar as ruas mais acessíveis. O Trajano perdeu a visão aos 22 anos após um acidente de moto. Ele passou por uma completa mudança de vida com readaptações, principalmente na locomoção. Seu guia é a bengala e para resguardar o direito dele de ir e vir, o piso tátil é fundamental. Mas nem toda calçada conta com essa estrutura de acessibilidade e aí acaba virando um obstáculo. É muita dificuldade. Graças a Deus, hoje a história tem mudado. Essa questão de acessibilidade, piso tátil, tem nos ajudado bastante. Mas essa é a grande dificuldade, a acessibilidade. A reportagem da TV Brasil Central mostrou na última terça-feira as dificuldades que pessoas com deficiência enfrentam para conseguir se locomover nas calçadas da capital. Eles se arriscam nas ruas e disputam espaço com os veículos. Segundo a Prefeitura de Goiânia, cuidar da calçada e inclusive torná-la acessível é responsabilidade do proprietário do imóvel. Mesmo assim, a Prefeitura, que cuida dos espaços públicos, como a Praça do Trabalhador, que é totalmente acessível, faz parcerias para construir e reformar calçadas em espaços particulares. Há necessidade de dar uma valorizada na acessibilidade nos locais públicos, até nos locais privados que são de interesse público, como a rota da Difegal Crê, que hoje está passando por um processo de confecção de um projeto, que vão construir, vai ser doada a calçada acessível naquele trecho, exatamente por ver que é uma rota muito utilizada por pessoas com deficiência. Mas a Prefeitura também, em todas as suas obras, já tem olhado essa questão da acessibilidade em calçadas. Além da parte estrutural, a administração municipal tem se preocupado com outras dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência. O intérprete de Libras hoje, da Prefeitura de Goiânia, acompanha um surdo nos atendimentos à saúde, na sua consulta médica, acompanha um surdo numa audiência na justiça. Então a gente tem tratado a acessibilidade da maneira mais ampla, né? Não só arquitetônica, mas também comunicacional, como de preconceito, como as barreiras atitudinais também, que a gente entende que a conscientização, tem que fortalecer essa questão da conscientização, do respeito à pessoa com deficiência. Para a voluntária Reina Mar, que usa a cadeira de rodas há cerca de um ano, os desafios do trânsito para pessoas com deficiência vão além das calçadas. Ela diz que o desrespeito dos motoristas ainda prejudica a vida de quem mais precisa. Calçada rebaixada todo mundo usa, não é exclusivamente para um deficiente, é idoso, né? Então falta mesmo é o ser humano ter um pouquinho mais de amor.